Nesse momento conturbado Valorize a pessoa certa As coisas não voltam a ser como eram Não adianta mudar o que foi escrito Melhor escrever um novo conto Melhor escrever um novo conto Melhor escrever um novo conto Meu parafuso, eu vou te contar Eu sou a repimboca da parafuseta Eu sou o cara que vai fazer você sobreviver nesse lugar Você é um vagabundo? Qual é seu oficial? E se a gente tratar um operário? Cadê os nossos direitos? Onde estão nossas leis? Suas leis estão nos livros Trate de fazer seu trabalho E leve esse modelo para a reciclagem Agora! Blá, 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 blá Não liga pra esse aí não Vem comigo que eu vou te mostrar como é o esquema aqui Aqui é uma das fábricas das indústrias Asimov Robots Uma das diversas que existem por aí Manda fora Aqui se fabricam modelos de geração avançada Os Leibas Todos com um único propósito Servir de escravo para os humanos Os modelos velhos e sem registro São catados e jogados aqui São reprogramados para serem trabalhadores E quando não servem São jogados para reciclagem Esse é o fim da linha, parafuso Aqui nós somos escravos E no final das contas É pra isso que servimos Escravos? Eu não era escravo do Pedro Pedro? Esse é o nome do cara que te abandonou? Eles são assim mesmo, parafuso Usam a gente num dia e descartam no outro É pra isso que exige esse tipo de fábrica Mas eu não posso ficar aqui E vai fazer o que lavora, parafuso? Olha, não tem jeito de sair daqui Só lamento Além do que, se sair Vai ser trazido pra cá novamente Não tem como sair Como é que é, parafuso? Você falou Se sair Vai ser trazido pra cá novamente Quer dizer que tem uma forma de sair E você sabe como Você é demente Eu gosto disso É aqui, parafuso Sal de máquinas Aqui é o único lugar que não é monitorado E não tem sentinelas Só tem pistoria a cada 15 dias Aqui embaixo tem um duto de circulação de ar Ele dá pra área de fora da fábrica Lá no fim dele tem uma hélice que tem um defeito A velocidade oscila Às vezes mais rápido Às vezes mais devagar Bem, se alguém saiu Nunca mandou cartinha Tu deve estar se perguntando Como que eu sei disso Bem Eu tentei Oliver sabia Que sair daquele lugar Não seria fácil Mas era preciso tentar O cara pulou mesmo Vai trabalhar Vai nessa, parafuso É do completo e não pra além O desconcerto dentro do sol Nem todo o prato me convém Ando calado e com vontade de querer Parar Tudo ao meu redor Quem sabe o sangue novo Hoje escorremos aqui Amanhã Talvez Eu não esteja Eu não esteja Eu não esteja Eu não esteja mais aqui Eu não esteja Eu não esteja mais aqui Eu não esteja mais aqui